Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Se você tivesse assumido o nosso filho, eu não teria que armar tudo isso pro Max. Às vezes, em questões de amor, tem que saber ouvir o coração. Mesmo que meus sonhos não tenham futuro? Sem você, eu também não tenho futuro. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Sou eu que vou te dar um filho. Eu sou sua esposa, tá? E ela, ela é uma qualquer. Triunfo do amor. Triunfo do amor.